galera vídeo novo silenciano togurão na área tamo aqui na nossa garagem dos deuses aí ó hornet xj kawazak tamo aí com o nosso cadinha nosso que faz os colantes aí né já quanto deu os vidros lá da casa 1.400 quem vai pagar você eu não o cara eu acho que me quatrocentos para o togurão aí ó 1.400 ela põe na notinha aí né e derrota querendo me encaixe jota pega a visão que está colando aí pai ela é uma moto desfigurada desfigurada não é descaracterizada e ó que que nós vai pôr aí ó e você imagina o que é eu sei né acho que vai ter alguma coisa assim Fideliza errou ó ó começa com F ó ó eu vi agora pela luz diferente diferente pai moto free fire pai Fideliza no like felas tamo junto bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão shape inexplicável com toque de bruxo quem não botou fé hoje paga pra ver meu shape é mais caro que carro de luxo é por isso que para todos os rolês vários olhares na minha direção hoje é algo que eu me acostumei se hoje meu shape virou atração isso é resultado caraca rapaziada será que a molecada vai curtir mano free fire ó você nem sabe que é free fire ou seus filhos lá sabe eu sei meu sobrinho joga muito caraca até os velhos tão sabendo e amanhã vai vai pinça o filme hein amanhã é isso o filme os adesivos tá lá vou mostrar pra rapaziada ficou bom aquele qual a chance hein pai a ideia do olho é que você não pediu para colocar um olho de cada cara top mano louco pra caralho rapaziada vou mostrar os clãs pra vocês esse é o cadinho o outro vídeo a galera foi te enchendo a pô saiu no vídeo do teu mundo o pessoal ficou me mandando no whatsapp direto as imagens da quebrada mas essa ideia é valorizar a quebrada né mano então é isso aí rapaziada moto free fire aí ó burgano cia e e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos aqui no cartório. Derrota já está passando. A motoca, por meu nome já. Que ele pegou, estava no nome da empresa que ele estava correndo atrás. E estamos aqui já, mas já chamei o seguro já. Porque, mano, não tem como deixar aquelas XJ 120 dias. Os caras roubam a XJ, pai? Demais, hein? Está roubando todo tipo de moto. De CG a XJ. Os caras estão roubando todas. Top 3 moto mais roubada do Brasil. São Paulo, né? Acho que... Vamos lá. Top estado mais que tem mais roubo no Brasil. Top 3 das motos? XRE. XRE. Que aqui é uma moto mais alta, né? Mais alta. XRE, 66 e Hornet. Hornet. Uma linda. Os caras roubam a Hornet. E a XJ6 também está no... E os caras, qual o primeiro motivo? Para dar rolezinho ou para a peça? Não, os caras roubam para tudo que... Para a maldade? Para a maldade, o final de ano está chegando, né? Vixe. Ancatar todas as peças aí no rolê na quebrada. E também para vender. O pessoal está vendendo demais aí no centro. O cara pega, desmonta a moto inteira e vende. E o seguro das motonas grandes diminuiu para caralho. Antigamente, eu tinha moto preta, né? Sem documento. Aí fui ver o seguro, era coisa de 10, 15 pau, mano. Baratinho hoje o seguro, né? Porque o seguro... Hoje o rastreador te dá uma... Uma confiabilidade maior. Tipo, o robô já achou. Quantas motos? Perdeu ou não perdida. Difícil, né? Ah, difícil. Hoje, 80% das motos que são roubadas nossas, a gente acha... 80% delas a gente acha. Então, assim, a gente consegue manter uma margem de preço bem menor e bem mais acessível para o pessoal aí. Top 3 carro mais roubado. Top 3 carro mais roubado. Gol. Gol, bola. Voyage. Voyage dos novos. Siena. Cara, esse cara quer Siena. Porta-mala grande. As peças servem para tudo que é carro da Fiat, né? Entra em palio, entra em doblô, entra em tudo que é para o carro. Caralho, rapaziada. Não faço igual eu fiz com o Corolla, né? Agora eu vou tentar colocar todos os meus carros no seguro. Pelo menos a Hornet está no seguro. Estamos colocando... Vai dar bom a XJ no seguro? Vai. Vamos cotar, já sai daqui segurado ou não? Já vamos sair daqui segurado, instalar o rastreador nela e só rodar. Então é isso. Derrota, está passando a moto o meu nome já. E se ele perder, de qualquer jeito eu vou ficar com a moto. Gostei da XJ, dei um rolê hoje. Gostei da XJ, então já vamos botar o seguro para o meu nome. Se eu vender a moto ou devolver a moto para o carro, o seguro é transferível, de boa. Dá, dá para a gente transferir. A gente consegue fazer o passar da XJ lá. Rápido, no mesmo dia. Eu preciso agilizar o negócio do meu plano de seguro, você também faz? Plano de saúde. Plano de saúde, fácil. Vamos agilizar agora também já. Rapaziada, você que está treinando, está na dieta, plano de saúde. Brasil você consegue fazer? Se o cara mandar uma mensagem lá do Amapá, dá para fazer? Dá, Brasil inteiro é nacional o plano de saúde. Nível nacional. Rapaziada. Mas se o cara morar em outro estado também dá? Dá, dá também. Qualquer estado. Faz tudo então, pai? Seguro de saúde. Dá para fazer seguro da casa maromba lá? Vamos fazer também. Já vamos desenrolar tudo hoje. Então vamos sair segurados. Seguro de vida também? Seguro de vida também. Só chama então que nós vamos sair segurados. Rapaziada, estamos aqui reduzindo o custo do meu plano de saúde. Eu estava pagando uns valores do habitante. Conseguimos reduzir quanto? Quatrocentos reais aí. Seiscentos reais. Porque eu, tipo assim, hoje, graças a Deus eu tenho condição de pagar um plano de saúde bom. E não é um dos melhores, mas é um plano de saúde bom. Então, já estava pagando quase mil e poucos reais, né? Conseguimos reduzir quase metade do preço aí. Então, se você tem plano de saúde e quer estudar sua redução de valor, mano, fez o seguro da XJ, da Hornet. Estamos vendo o plano de saúde. Vamos ver o plano de saúde, o plano de seguro da casa. Então, se você ainda não tem plano de saúde, entra aí no WhatsApp, né? Fala com a gente aí, que a gente vê um plano de saúde. Desde o plano de saúde individual até o empresarial, para você que tem empresa ou tem uma MEI aí, um microempreendedor, a gente também consegue fazer. Seguro de tudo. Procura quem lá? Pode procurar Davi, Ivan, a Smart Corretora. Vamos ver aí. O plano de saúde já está feito. Eu utilizava o Bradesco antes. E agora vamos de Sul América, né? Então, isso aí, rapaziada. Bora para cima. Estamos acabando aí, pai? Essa parte dos computadores aí acabou? A gente está limpando aqui. É a parte dos computadores aí. Então, galera, Casa Maromba quase pronta aí, né? Aqui vai ficar os computadores, né? Para a gente jogar, produzir alguma coisa relacionada a game, né? Que eu acho que eu vejo um puta potencial também. Então, cantinho aí para jogar o game. Se você quer streamer, quiser somar, passar uma semana aqui com nós, vai ter seu cantinho aí. Vou correr atrás agora dos computadores. E tudo, os móveis da casa inteira. Quem chegou junto, tem isso. Faltou adesivo, papo. Já está correndo atrás, pai? Já. Já, a gente vai fazer uma pintura lá. Pintura, né? Tem o pintor já? Já. Pai, já corre atrás para o mesmo pintor fazer o seu. Show de bola. Seguro da casa, convênio do Toguro, seguro da Hornet, seguro da Tijota. E seguro do móvel não precisa. Ninguém vai roubar um móvel, né? Mas dá para colocar também. Dá para colocar também? Tudo. Segura da casa. Vamos colocar seguro em tudo. Qual a intenção, galera? Vamos colocar tipo quatro computadores aqui, três pau cada um, vai dar um valor alto, né? Então, além de dificultar, vai ter tudo com corrente, todo o bagulho lá. O cara que vem aqui vai tomar na cabeça. A gente tem que pensar nisso. Graças a Deus não vai vir ninguém, que eu não penso coisa negativa. Mas vamos dificultar. Vamos botar no seguro. Tem o nosso bike ali, que é o nosso sniper, que não dorme. Se você vir, vai dar de cara com o meninão, cachorro magro, que não dorme, né? É o Priscila. Tem o nosso cearense aí, que pega na peixeira. Tem o nosso PM aí, que vai vir. Cadê? Sumiu, né? Os caras falaram que vão morar na casa do Maromba e sumiu. Cadê o Alemão? Hoje vai ter treta. Hoje é a primeira treta da casa. Já chamei o médio. Isso. Primeira treta da casa aí, ó. O Alemão sumiu. Deixa com nós. Deixa com nós. Então é isso, rapaziada. Estamos terminando a casa, deixando o seguro, tudo certinho. Contra incêndio, fogo, tudo. Deixou com nós. Deixou com nós. É isso aí que você limpou pra sujar de novo. É, pô. Havaiano quer ser dois. Faz outro buraco ali. Entendi. Coeirinha mesmo. Olha os caras do adesivo aí, pai. Vamos pôr um adesivinho aí pra galera dormir até mais tarde. Fudeu, hein? A galera vai dormir até. E o Sufilme, pai? Amanhã? Amanhã. O adesivo com a chance ficou pesado, hein, pai? Ficou a hora, né? Porra. Já vou mandar fazer outro lá, o linha reta. Sete horas da noite, rapaziada da Altenza aí tá falando. Tá? Nossa. Tá trabalhando, hein, pai? Me ajuda aí, pô. Vou botar a TV aqui, ó. A hora da TV aí, ó. Mano, Altenza é foda, pai. TV Zona Nova. Satisfação, hein? Ficou tudo dando certo aí na casa. Muita coisa acontecendo, não parei esses dias, correria total. E, mano, satisfação em ter vocês aí junto com a gente. Aí, mano, ó. Isso aqui é o que a gente tem já dos computadores, né? O Fallen que mandou pra nós. Temos aí, vamos lá. Três teclados. Temos três teclados do Fallen. Valeu, Fallen. Falcão Peregrino. O cara é brabo mesmo. Temos... Essas paradas aqui, mouse. Três mouse mesmo? Isso aqui é mouse, Beto? Hã? É. Três mouse e essa parada aqui, ó. Pra que que é isso? Mas pra eu fazer demais pra não prender na mesa. Todo mundo lavar a mão. Lavar a mão. Tomar banho. Pizzareia da quebrada. Chegou junto aí, ó. Pizzareia da quebrada da quebrada da Rua 12, hein? Qual é? Aqui na casa, mano. Só lê. Boa casa. Todos os comentários aí foram feitos, né? Vou fazer o sorteio aí do Apple Watch, né? Eu tenho outro já pra fazer sorteio. Ó. Esse é o Apple Watch, né? E logo menos no meu Instagram, arroba toguro. Eu vou sortear um Apple Watch juntamente com um vape, véi. Pega a visão. Um Apple Watch e um vape, véi. Um vapezão e outro Apple Watch, véi. Isso é a empresa do Paraguai que entrou em contato com a gente aí. Vai dar essência também, ó. Pega a visão. Aí, ó. Acompanha nós aí, mano. Tamo como. Fidelizão, like. Vídeo finalizado. Quatro horas da manhã tô editando. Mano, essa semana tô dando gás pelo canal. Deu vontade, sabe? De voltar, de editar, de gravar. Dois vídeos por dia aí pra vocês. Ajuda o nosso canal a crescer. Fidelizão, sempre no like, naquele compartilhamento monstro. Naquele comentário, né? Indica aí o canal pros amigos. Cola. Sabe o que eu ia falar pra vocês, velho? Cola os colantes aí, né? No seu carro, na sua motoca, no seu capacete, né? Tô mandando pra vocês aí. Tamo junto. Fidelizão é nóis.